No livro do Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional e Foco, mas também autor do livro do qual eu peguei esses insights, A Inteligência Emocional na Formação de Líderes de Sucesso, e daqui que eu peguei a maioria dos insumos dessa parte, desse conteúdo para vocês, ele trata de uma forma bem interessante de como que os seguidores se espelham em seus líderes. Isso é fortíssimo, isso é muito claro. Ele inclusive no livro fala sobre os neurônios espelhos, que é aquilo que eles trabalham na questão de enxergar o outro e repetir a questão do movimento, do comportamento. A gente tem até técnicas de vendas relacionadas ao neurônio espelho, tem técnicas relacionadas até a entrevistas de você ficar na mesma posição e os mesmos gestos do entrevistador para criar os laços de empatia. Tudo isso está relacionado nessa questão dos neurônios espelho. E ele traz um estudo bem interessante sobre como o neurônio espelho é importantíssimo dentro de organizações, onde líderes induzem completamente quem trabalha com eles a repetirem, a espelharem seus feitos e seus sentimentos, inclusive. Tudo isso é essa relação do espelhamento, do neurônio espelho, dessa química, desse funcionamento, da qual líderes precisam ter claramente a noção de como eles podem induzir o restante de uma equipe no dia a dia de trabalho. E nesse caso específico, um líder tóxico pode construir um cenário de caos e incômodo em todo mundo, porque ele vai influenciar no dia a dia as ações das outras pessoas. Então a replicação que eu estou falando aqui com você, desses comportamentos negativos, ela é fato que vai acontecer com um ou com o outro, porque ele acaba estimulando esse espelhamento para a sua equipe. No livro do Daniel Goleman, ele ainda fala que não basta a gente ter a inteligência emocional. Não, ela é importante, mas a gente também precisa ter um desafio maior ainda, e complementar para os líderes, que é a inteligência social. Por isso que nessa questão do neurônio espelho, a inteligência social, ela vem como um elemento chave, e também se relaciona muito com a inteligência emocional, claramente, mais com essa preocupação do espelhamento que você pode ter com a sua equipe. Quando a gente fala de inteligência social, a gente está falando do trabalho de empatia. O líder demonstrar empatia para os seus liderados, isso vai ser replicado num trabalho de coleguismo e de parceria, que vai evitar o perfil da competição que eu citei para vocês, e vai estar relacionado nesse ambiente da qual todos têm empatia e compaixão em relação com o outro. Aí a gente até tem a sintonia, tem a empatia e a sintonia que vem como um complemento, que é justamente sintonizar um estado de espírito, de coleguismo, de amizade, de crescimento mútuo, de compartilhamento, de não competição, de não ego. Um líder também precisa ter uma percepção organizacional quando a gente fala de inteligência social, que é entender quais são os elementos da cultura, e quais são os valores mais reconhecidos dentro da empresa, e estimular a busca e o aprofundamento desses valores e dessa cultura que já existe dentro da empresa. Aí, quando a gente fala de inteligência social, é você saber influenciar da forma correta. É conseguir ter apoio das pessoas. É o líder saber como que é importante ele ser apoiado, e aí a gente pode até falar da liderança inspiradora, para que ele consiga chegar onde a equipe precisa chegar e o design precisa entregar, que é influenciar da melhor forma possível, também conseguindo conquistar o apoio necessário. A influência entra como um elemento sensacional nessa questão. O desenvolvimento dos outros. Se você tem empatia, se você tem influência, percepção organizacional, você vai querer desenvolver, você vai querer treinar e orientar. E criar uma cultura de feedback. Olha o feedback aparecendo como um elemento chave nessa questão de inteligência social. É saber se comunicar, é receber, entender e dar o feedback da forma correta, constante, ter um programa de feedback dentro da empresa. É desenvolver a inspiração. Inspiração é um elemento chave, que é manter uma visão consistente de desenvolvimento, desenvolvimento e de orgulho, de pertencimento de fazer parte daquela equipe. Traz à tona a questão da missão, dos valores, do mantra dessa equipe, do propósito dessa equipe. E dessa forma você consegue extrair o melhor de cada um, a partir do momento que você os inspira, e não os pressiona nesse caso. E claramente o trabalho em equipe, o trabalho do coletivo, onde todos querem contribuir, da forma como podem contribuir e do nível que podem contribuir. E dessa forma você cria uma corrente de apoio e de encorajamento dentro da equipe. É a coisa do um segura a mão do outro. E é exatamente esse princípio. Podem parecer princípios inspiracionais, distantes e muito poéticos e romantizados, mas não são. São elementos onde o líder que trabalha com a inteligência social e com a inteligência emocional tem como elementos básicos para que eles possam ser líderes inspiradores. Líderes que destroem completamente uma cultura do ambiente tóxico, nesse caso. É bem interessante porque o autor ainda nesse livro, ele fala que o estresse gera adrenalina e cortisol. Você sabia disso? Pois é, quando você está sob estresse, claramente o cortisol e a adrenalina vão aparecer de forma monstruosa. E isso vai afetar diretamente o seu raciocínio e a sua cognição. Exato. Quando você tem muito cortisol e adrenalina, quando eles são muito estimulados ali em você, você acaba se paralisando completamente. E as suas habilidades críticas são completamente anuladas. Você não vai conseguir saber para onde e como resolver um problema. Você vai ficar travado, porque você está gerando um estímulo extremamente negativo para o seu corpo. A questão é química, biológica. Quando a gente fala do estresse, ele mexe internamente com as pessoas. Ele vai afetar muito a sua questão até de memória. O seu planejamento e a sua criatividade vão desaparecer. Então você fica travado. Você não sabe o que fazer, como entregar. E sobre pressão ainda, você não vai conseguir desenvolver nada. Ou seja, uma crítica mal feita, ela é uma ação tóxica de líderes. E que vão desencadear uma enxurrada de hormônios, de ineficiência total e de ineficácia ainda de um time. E tudo aquilo que a gente fala que um líder precisa criar, ele está destruindo a partir do momento que ele não sabe estruturar um feedback, uma comunicação, um estímulo positivo ao invés de um estímulo negativo. Fazendo com que a equipe seja uma equipe executora e que não vai entregar o esperado. E aí isso vem num contrassenso total sobre cultura de design dentro da empresa e de maturidade dentro da empresa. Porque você vai retroalimentar a imaturidade. Porque já que essa equipe não consegue se planejar, ser criativa, fica presa, não consegue desenvolver ações críticas de discussão madura, você está estimulando, então, uma infantilidade, uma imaturidade e, obviamente, uma pressão desnecessária dentro de uma equipe. Isso claramente afeta o desempenho da equipe da qual você está achando que está liderando super bem, caso você caminhe para esse caminho tóxico do qual estou tratando aqui com você. Sem contar que toda essa inteligência emocional ainda pode ser desenvolvida para o lado sombrio. Exato. Como cita o artigo do Atlantic, escrito por Adam Grant, o lado sombrio da inteligência emocional. Existem líderes que usam essa habilidade de entender a inteligência emocional para manipular e eliminar completamente o poder de empatia em contextos de liderança. E aí tem um lado que claramente não é a falta de estruturação, mas é o propósito de não criar um ambiente positivo, mas sim nocivo. E olha como isso também vai completamente contra o que a gente prega dentro das equipes de design. No design a gente fala sobre a empatia, a gente fala sobre entender as necessidades do outro. E muitas vezes, o que eu também falo bastante, acabamos esquecendo de olhar as necessidades internas da equipe. É parar para olhar de pessoa a pessoa. Mas claramente isso tudo acaba começando, tudo isso começa na verdade de você se auto entender, você se autoconhecer, se autocriticar e buscar ajuda para esse tipo de coisa. A liderança tóxica, ela é presente, mas ela é presente pela má formação. E ela é completamente, como eu já falei, adaptável, transformável, anulada e transformada numa liderança inspiradora, numa liderança motivadora de desenvolvimento, com olhar para pessoas, com olhar para a humanização dos negócios, da lógica, da técnica. Então líderes, e se você está nessa condição, precisa fazer um exercício de buscar a ajuda do desenvolvimento seu como um líder. Eu me vi em situações das quais eu não tinha como sair daquele contexto travado, porque eu era colocado em situações onde o meu líder me anulava, ou então eu mesmo não sabia resolver uma questão interna de uma equipe, porque eu não entendia como a relação de empatia era importante ali. Mas o fato está de que eu sabia que eu tinha aquele buraco, aquele gap que precisava ser tratado. E nessa questão, a busca do autoconhecimento e, claramente, de cursos de liderança, de discussões, de inspiração de líderes dos quais você olha e fala eu quero ser como aquela pessoa liderando, é fundamental nisso. A questão, o problema-chave sobre a liderança tóxica se torna um problema a partir do momento que você sabe que você não sabe e, mesmo assim, ignora e mantém essa falta de conhecimento, essa falta de transformação do tóxico para o positivo de forma intensiva e proposital. Então, o problema-chave está aí. Agora, busque o autoconhecimento e a autocrítica. É como dizem, o que é uma liderança de verdade? Uma liderança de verdade é você errar constantemente, mas, claro, aprender com esses erros e não repeti-los. Esse é o ponto. Então, para você aqui, eu deixo esse recado gigantesco com vários vídeos sobre a liderança tóxica, da qual eu já estava devendo há muito tempo falar com você sobre esses elementos que eu acho que são fundamentais para que nós, líderes de design, possamos perceber o quanto precisamos ainda evoluir e desenvolver e não depender dos outros para isso. Temos a nossa própria jornada, temos que ter nosso autoconhecimento e saber exatamente aonde erramos e não repetir esses erros e sim desenvolver e esperar o próximo desafio, o próximo erro, para que a gente possa aprender com ele rapidamente. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido todos esses vídeos dessa série sobre líderes tóxicos. Muito bem. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e talvez o último vídeo aqui dessa série de líderes tóxicos. Mas vai ter mais coisa. Vai ter mais conteúdo de liderança. Esse é o foco do canal Design Team agora para membros, para assinantes, para vários perfis que nós estamos tratando nessa camada da qual é uma chave entre a senioridade, a especialidade e a gestão que é importantíssimo a gente trazer aqui no canal Design Team. Não se esqueça, assine o canal compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série, todas as outras e eu te vejo em todos os outros conteúdos aqui do canal Design Team. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.